Carros e motos que foram apreendidos aqui em Araguína estão ocupando as ruas e as calçadas aqui em frente à CPPA. O volume é tão grande que chega a ocupar um quarteirão. A intensa movimentação no local não impediu que o setor se tornasse um depósito a céu aberto. Algumas motocicletas estão jogadas em meio ao matagal, que cresceu na calçada, onde deveria ter espaço para o pedestre, a uma montanha de ferragens. Os veículos foram apreendidos por documentação irregular, adulteração e após serem usados nas práticas de crimes para serem retirados do local, é necessária uma autorização judicial para a realização de leilões. O acúmulo de latarias é uma preocupação para quem mora no local, por medo de atrair algumas doenças. Errado é, né? Porque isso aí não podia existir esse trem aí mesmo, não. Isso aí devia ter um quarte para colocar, porque isso aí atrapalha muita gente. Então, um lugar só para isso? Só para isso mesmo. Tudo no meio do mato aí, é perigoso ter algum bicho? Cobro tudo, junta tudo, né? Então, todo dia o senhor já vê isso aí? Todo dia eu vejo esse trem aqui. Isso aí prejudica a saúde, prejudica a rua, prejudica a calçada, o pessoal passar. E também outra coisa que está um pouco séria aí, como vocês podem filmar e ver aí, você está, como se diz, induzindo as crianças, nós que estamos desempregados, não tem apoio, não tem justiça para ajudar. Ontem mesmo ocorreu um caso aqui muito sério. Dois moleques vêm aqui e estavam roubando os retrovisores, roubando motos, para vender para os caras roubar, assaltar aí em outras motos, tira a placa, bota em outra, prenderam os moleques e foi chamar o pai no serviço. Isso quer dizer que eles vêm aqui, observam que tem algumas peças que dá para recuperar, eles extraem e vão embora. E vende para os meninos, os meninos vendem para os bandidos, que põe as placas em outra moto, vai ocorrer assalto na rua, ocorrer assassinato e tudo, aí só que os meninos não tem, não tem emprego, não tem apoio, o pai de família tem que trabalhar, a mãe de família tem que trabalhar. Já ocorreu umas duas vezes na cidade, de moto está aqui nesse depósito jogado, e a placa, a moto está recebendo multa, na outra moto e a moto está aqui presa. Já ocorreu isso várias vezes, duas vezes que eu sei e tenho certeza. Aí já é a terceira vez que eu vejo o menino vir aqui e tira as peças, tira o retrovisor, tira o guidom, agora está tirando as placas. Por que a placa? Ele pega a placa da moto cara, do original, tira, coloca a placa falsa e vai cometer assalto. E aí Obrigado.